Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui em mais um keynote do Hacker Cidadão. A gente está na edição 8.0. E esse ano a gente tem um tema bem relevante para a nossa cidade, para o país, que é como trabalhar com cidades nesse conceito de 15 minutos, que é um tema do professor Calder Moreno, da cidade de Sorbonne, na França. Esse ano o Hacker Cidadão, ele conta com o apoio da Prefeitura do Recife e também da Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Consulado-Geral da França. Meu nome é Caio Scheide, eu sou gerente de dados e inovação no corpo digital. E a gente está aqui com um fórum super qualificado para ajudar os participantes desse evento a pensarem em como trabalhar esse desafio de cidades de 15 minutos a partir de uma perspectiva multidisciplinar. A gente tem uma série de oportunidades na mobilidade para uma cidade como Recife. e queria aqui apresentar o Francisco Cunha, que é... Só um segundo. Deu uma travada aqui. Francisco Cunha, que é sócio-fundador da TGI, consultoria em gestão e do Instituto de Gestão, colunista do programa temático CBN Mobilidade, cofundador e militante do Observatório do Recife e do Movimento Olho pelo Recife, da Dania Pé. A gente também está com a Sônia Paulino, que é professora associada da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, e o Daniel Cordeiro, professor do curso de Sistema de Informação da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, e membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do INCP. A gente queria apontar aqui a professora Cunha para começar com a entrevista em dela. Cada participante vai ter cerca de 10 minutos para fazer a sua apresentação livre. e depois a gente vai ter interação entre os panelistas e também com perguntas do público. Estou aqui para medir a mesa e para a gente também poder interagir melhor. Então, professora Sônia, fica à vontade e a mesa é sua. Então, professora Sônia, fica à vontade e a mesa. Obrigado.